Fala galera aqui, quem fala vagabos humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e curiosidade no vídeo de hoje vou falar muitas novidades e notícias super interessantes aí a respeito do Fortnite Battle Royale e para começar esse vídeo eu quero falar do filme It Capítulo 2 é um filme de terror do famoso palhaço Pennywise é o seguinte, na semana passada eu comentei que poderia acontecer em breve no Fortnite uma parceria com esse filme já que tinha sido encontrado nos arquivos uma textura de um balão e também o áudio do palhaço a risada dele bem macabra pois bem, hoje dia 4 de setembro o filme It Capítulo 2 vai ser lançado lá nos Estados Unidos e amanhã vai ser lançado aqui no Brasil e olhem só que interessante, hoje já apareceram espalhados no mapa muitos balões aí nos bueiros, tá ligado? uma referência clara ao filme do It, tá ligado? e não é só isso, quando você estoura os balões solta aquele áudio bem sinistro do palhaço como dá pra ver nesse vídeo aí, conferência só como deu pra ver, mano, confirmado então a parceria do filme It com o Fortnite só que não sabemos de fato ainda o que vai ser lançado no jogo quem sabe vai ter somente esse balão no mapa e nada mais mas acho muito difícil isso acontecer, afinal nos outros eventos sempre alguma coisa é lançada no jogo, seja skin, desafios, recompensas, alguma coisa assim tipo assim, desafios com recompensas eu acho muito difícil ser lançado em relação ao filme It A Coisa agora no Fortnite porque, mano, estamos no meio do evento Bem Vindo à Pandora, né? com desafios e recompensas gratuitas então acho muito difícil a Epic Games lançar outro evento no meio desse evento que já está acontecendo no jogo mas um detalhe bem interessante é que pode ser sim que algumas skins aí de personagens do filme sejam lançados no Fortnite afinal a mesma coisa aconteceu tempra na passada com a série Stranger Things no lançamento da terceira temporada da série apareceu no mapa do jogo alguns sorvetes referente à série e também aqueles portais do mundo invertido além disso, logo depois, algumas skins da série foram lançadas como, por exemplo, a skin do Demogorgon e a skin do Sheriff Hopper então eu acho, pelo menos, que a mesma coisa vai acontecer agora com It A Coisa que apareceram, né, balões no mapa, né, com a risada do palhaço Pennywise e eu acho também que o palhaço ou até mesmo outro personagem pode ser lançado no jogo como uma skin claro, por enquanto nada confirmado, são apenas especulações de qualquer forma, está sim, né, acontecendo alguma coisa em relação ao filme dentro do jogo então deixem embaixo nos comentários se você acha que será bacana, né lançar desafios e recompensas do filme ou até mesmo personagens do filme serem lançados como skin eu quero saber as opiniões de vocês eu, pelo menos, ia achar muito bacana se a skin do palhaço fosse lançada afinal, eu curto bastante skins de palhaço por exemplo, aquelas skins lançadas ano passado eu comprei a versão feminina mas agora, a skin do palhaço, né, Pennywise, se fosse lançada, com certeza ia ser muito, muito bacana mas como eu disse, né, por enquanto nada confirmado se tiver outra informação sobre isso eu vou trazer aqui no canal para vocês, ok? e outra novidade que apareceu no mapa hoje um pequeno detalhe, só que muito importante é o Rift Beacon todo mundo sabe que em toda semana dessa temporada um local, né, muda bastante por conta dos Rift Beacons e eles sempre são construídos lá no Depósito Imperado por conta do visitante pois bem, hoje já apareceu lá no Depósito Imperado novamente outro Rift Beacon sendo construído beleza só que não é só isso do lado de fora do depósito tem outro Rift Beacon em cima de um caminhão e, manos, sempre nas semanas anteriores dessa temporada apenas um Rift Beacon era construído por semana e agora, tem dois Rift Beacons sendo construídos, tá ligado? um, na verdade, já está pronto em cima do caminhão então, quem sabe, na próxima semana dois locais do mapa sejam modificados com certeza, e isso seria muito louco, tá ligado? por enquanto, é claro, nada confirmado mesmo assim, dois Rift Beacons indicam uma grande mudança no mapa já na próxima semana a gente não sabe qual local do mapa vai mudar então, deixe embaixo nos comentários qual local você gostaria que seja modificado até mesmo qual local antigo você acha que seria interessante voltar no jogo nessa temporada, ok? agora, trocando de assunto eu quero falar uma parada super importante é o seguinte, manos hoje, muitos itens foram vazados isso mesmo o Licker Hypex e o Licker Silox acabaram encontrando dentro dos arquivos o nome de vários itens que estão sendo desenvolvidos pela Epic e que serão lançados no futuro do Fortnite e é sério eles vazaram muitos itens muitas skins muitas danças muitos envelopamentos muitas picaretas enfim, qualquer tipo de item que será lançado no futuro da loja e do jogo só que vale deixar bem claro que eles apenas vazaram o nome dos itens, tá? a imagem deles nenhuma delas foi encontrada nos arquivos por enquanto porque, como eu disse antes os itens ainda estão sendo desenvolvidos pela Epic Games ou seja, não sabemos qual a data de lançamento de cada um quem sabe alguns deles podem ser lançados no mês que vem na semana que vem no ano que vem, tá ligado? a gente não sabe a data de lançamento deles de qualquer forma a Epic Games está desenvolvendo cada um desses itens e como são muitos itens eu não vejo necessidade em falar o nome de cada um mesmo assim tem alguns nomes bem interessantes que eu quero comentar agora aqui pra vocês por exemplo foi encontrada nos arquivos o nome de uma skin chamada Katos isso mesmo pra quem não sabe o monstro Katos foi o que lutou contra o robô na temporada passada naquele evento ao vivo o monstro que saiu debaixo do pico polar pois bem a skin do robô foi lançada no jogo naquela época mas a skin do monstro Katos não foi lançada coitado do monstro foi totalmente injustiçado aí pela Epic Games mas como agora foi encontrada nos arquivos uma skin chamada Katos o monstro pode ter sua skin lançada no jogo no futuro e sinceramente eu não vejo motivo da skin do monstro ser lançada daqui 5 temporadas tá ligado? afinal o evento do monstro foi na temporada passada por isso se de fato a skin do Katos for lançada no Fortnite ela merecia ser lançada em breve mas como eu disse antes a gente não sabe ainda a data de lançamento dos itens vazados hoje ok? e bom outra skin que eu achei com um nome super interessante se chama Celestial Celestial enfim é uma skin feminina e olhem só o Licker Hyperx comentou que essa skin é a versão feminina do Galaxy isso mesmo a skin do Galaxy a famosa skin exclusiva da Samsung muita gente gosta pode ter a sua versão feminina lançada na loja ainda nesse ano quem sabe e manos há um tempo atrás eu trouxe aqui no canal num vídeo de concepts uma concept criada pelo usuário Pine da versão feminina do Galaxy e naquela época muita gente gostou dessa concept então se de fato a skin dele foi lançada na loja no caso na versão feminina e tiver essa aparência aqui eu com certeza vou comprar porque eu achei a skin muito bonita mas como eu disse as skins ainda estão sendo desenvolvidas pela época ou seja quem sabe elas podem ser lançadas somente daqui a um ano ou até mesmo elas podem ser excluídas no meio do caminho mesmo assim é uma parada muito importante que eu queria compartilhar com vocês aqui nesse vídeo e é claro se tiver alguma outra informação ou atualização sobre isso eu vou atualizar vocês aqui no canal também ok? e por fim gurizada o último assunto que eu separei nesse vídeo são dos desafios da semana 6 eles já foram encontrados nos arquivos só que é claro serão lançados apenas amanhã de manhã na quinta-feira ok? e a princípio são esses desafios aqui eles irão se chamar desafios Boog Down o primeiro deles vai ser para você acertar oponentes usando a granada de dança dois oponentes no total o segundo desafio para você dançar na frente de uma estátua de morcego de uma piscina acima do solo e num assento para gigantes o terceiro desafio para você eliminar oponentes usando espingarda rifle de assalto e uma submetraladora o quarto desafio para você viajar né? caminhar 100 metros enquanto você dança o quinto desafio para você visitar um piano gigante o sexto para você destruir placas de proibido dançar três placas no total e o último desafio normal da próxima semana vai ser para você dançar num bruto em diferentes partidas em três partidas diferentes e claro também terão desafios prestígio que são um pouco mais difíceis e serão esses desafios aqui o primeiro deles vai ser para você causar dano a oponentes afetados pela granada de dança dois oponentes no total o segundo vai ser para você dançar na frente de uma estátua de morcego de uma piscina acima do solo e de um assento para gigantes na mesma partida o terceiro para você eliminar oponentes com sniper no caso riff de precisão pistola e itens explosivos o quarto desafio prestígio vai ser para você dançar com outros jogadores para elevar a bola de discoteca no hangar de aviões do gelo o quinto desafio vai ser para você tocar a partitura musical no piano gigante o sexto desafio prestígio vai ser para você dançar depois de abrir um drop aéreo em diferentes partidas em três partidas diferentes e o último desafio vai ser para você dançar atrás do stand do DJ lá no clube de dança com a skin do Yontra que no caso é a skin do passe de batalha então amanhã de manhã todos esses desafios serão lançados no jogo como deu para ver tem alguns um pouco complicados então se você tiver alguma dificuldade entra aqui no canal porque é claro vou gravar aquele vídeo básico dando dicas a vocês com certeza vai te ajudar bastante beleza mas então é isso galera espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo deixem embaixo nos comentários a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui o que você acha que vai aparecer no mapa o que vai mudar no mapa do Fortnite na semana que vem afinal hoje apareceram lá no depósito imperado dois Rift Beacons ou seja uma grande mudança vai acontecer na semana que vem será que dois locais serão modificados ou será que um local muito grande vai aparecer eu quero saber as teorias de vocês e também comente se você acha que seria bacana ser lançado no jogo a skin do Monstro Catos ou até mesmo a versão feminina do Galaxy como eu disse o nome delas foi encontrado nos arquivos ou seja elas estão sendo desenvolvidas pela Epic eu pelo menos acho que seria muito bacana se a skin feminina do Galaxy fosse lançada mas é claro eu quero saber as opiniões de vocês também e se você gostou do vídeo deixa aquele like maroto porque não custa nada e vai estar me ajudando demais e mande para o seu amigo que adora saber das novidades e também para aquele seu amigo que adora o filme do It a coisa o famoso palhaço Pennywise para ele ficar sabendo que agora no mapa já tem balões nos bueiros fazendo referência ao filme ou seja alguma coisa do filme vai acontecer aí no Fortnite quem sabe hoje à noite ou nessa semana algumas skins dos personagens do filme sejam lançadas na loja ou seja para o seu amigo ficar ligado na loja algumas coisas podem aparecer por lá então é isso mano aquele abraço se vemos no próximo vídeo valeu falows e eu fui